Querida, nós nos enganamos com o nosso sentimento Nem eu, nem você conseguiu cumprir os juramentos Um gesto apressado, você com alguém se casou E eu pra vingar também fiz um falso casamento Agora amar em segredo é uma traição Não deixe seu homem saber da nossa paixão E quando ele pode abraçar na hora do amor Fija que está feliz Não deixe ele perceber Que ao invés de prazer você sente pavor E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto e você sente medo Se esconda no quarto e chore o seu pranto sentido Depois disfarçando a praça e seu marido Não deixe que os olhos contem seu segredo Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amar separados pro resto da vida E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto e você sente medo Se esconda no quarto e chore o seu pranto sentido Depois disfarçando a praça e seu marido Não deixe que os olhos contem seus segredos Amor, a vida é desse jeito Queremos ocupar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amar separados pro resto da vida Amor, estamos condenados